Olá meninas, tudo bem com vocês? Meninas, meninos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a fazer uma lata decorada para o dia dos pais. Lembrando que nós ainda estamos no tema dia dos pais, ainda não, né? No caso já estamos, né? Então nós vamos precisar para essa aula uma lata, tá? Que você higienize ela, tá? Limpe direitinho, eu sugiro que você não lave não, porque ela costuma enferrujar, então passe um álcool, um paninho, tá? Aqui por dentro, acho bem limpinho. Você vai precisar da lata só, da tampa não. Se você quiser utilizar a tampa, ok, mas não é necessário, tá? Se você quiser utilizá-la aqui no fundo, ó, para evitar dela onde parar, né? Sujar e enferrujar, é bacana também, mas não é necessário, tá bom? Então, ó, nós vamos precisar, essa latinha não precisa de muita medida, muito molde, tá? É mais medida, tá? Então você vai medir toda a circunferência da lata, que no meu caso, que na minha fita métrica, né? Deu cerca de 30 centímetros aqui, ó, mudando, tá? Aí eu, aqui de altura, ela tem cerca de 12 ou 10, 10 centímetros, ó. Mas eu fiz ela com 13 de altura, porque eu quero forrar um pouquinho aqui por dentro para fazer um acabamento, tá? Então eu peguei uma tira de EVA, no caso a preta, porque eu vou fazer um terninho, tá? Então eu peguei a tira de EVA, fiz 13 de altura por 30 centímetros, na verdade eu pus 31, porque eu sempre ponho um centímetro de margem de erro, tá? Então 31 por 13, tá? De altura. Essa é para o terno. E eu fiz uma outra para dentro, que é para a blusinha, que não precisa ser nessa largura toda, pode ser um pouquinho mais fina, mas eu também, por precaução, eu faço 10 centímetros por 13. 13 por quê? Porque ela também vai virar, tá bom? Então 13 por 10, ok? E aí vem os que poderia ter de molde, porque nem é tão necessário assim, esse lacinho vocês já têm, tá bom? Porque esse é um modelo de gravata, você pode fazer nessa gravata, que vocês também já têm esse modelo, tá? É a mesma gravata junina, você só vai diminuir ela, mesmo tamanho, quer dizer, mesmo molde, tá? O tamanho só que você diminui. E essa aqui você vai fazer o lacinho, que você também já tem, esse lacinho lá no porta-bombom da ovelhinha, você já tem esse lacinho, ó, que você pode fazer ou uma gravata borboleta ou uma gravata lisa, tá bom? E aí esse daqui é uma tirinha para o acabamento da gravata borboleta, apenas. E esse moldezinho aqui é a gola da blusinha, tá? Que é uma tira, um retângulo, que ele tem 8 cm por 3 cm, 8 cm de comprimento por 3 cm de altura. Eu dobrei ao meio e fiz um picote aqui, ó. E quando eu abri, ela fez o formato da blusinha, tá? Então como que a gente começa? Para a lata a gente pode usar a cola instantânea, viu? Então eu vou usar a minha cola instantânea aqui na lata. Eu vou pegar aqui do fundo da minha lata, tá? Deixa eu ver se eu levanto aqui um pouquinho. Deixando que tá um pouquinho longe pra vocês verem. Pronto. Ó, vou pegar aqui o fundo da minha lata. Não reparem o barulho, se vocês ouvirem aí, são os meus pequenos por aqui. Tá? Eu vou passar aqui um pouquinho de cola aqui no fundo da minha lata, bem pouquinho mesmo. Só pra fazer a colagem aqui, ó. Bem rentinho, tá? Aqui ao fundo. E eu vou começar a colar essa parte do meio aqui, tá? Eu deixo a linha pra trás, mas ela vai ficar coberta também, fica a critério de vocês. Eu já passo, gosto de passar cola no próprio EVA, tá? Prefiro, acho mais econômico. Mas aí também fica a critério de vocês. Passa a cola, segura um pouquinho, espera ela secar. Aqui na superfície se lisa a cola instantânea também. Demora um pouquinho mais pra fazer efeito. Você colou aqui a primeira base, ó. A base da blusa, tá? Você vai pôr ela pra dentro. Ó, passa a cola aqui na beirinha, bem na beirinha, tá? As beirinhas precisam estar bem comadinhas, ó. Você vai pôr ela pra dentro. Segura lá dentro, ó. Pra colar, viu? Segura. Pra colar bem, esquece pra separar. Colou, fiz um acabamentozinho que puder. Ok? Tendo feito isso, eu vou vir agora aqui, ó, no meu terno. Eu vou envolver ele todinho, ó. E eu vou deixar aqui ele meio aberto. Tá vendo? Porque eu quero que mostre a blusa por dentro, tá bom? Mas se você quiser fechar todinho aqui, deixar só uma pontinha aqui aberta, ó. É um retângulo, tá? Então eu vou vir aqui também nele. Eu só vou passar um pouquinho de cola aqui no meio. Não vou passar um montão, não. Deixar pra pular mais aqui pra ponta, tá? Um pouquinho só de cola. Precisa ser um montão. Cuidado quando você estiver fazendo, pra que esteja bem limpinho, espaço, tá? Colei, viu? Não é muito trabalhoso, não é difícil, tá? Você só vai fazer o quê? Vai virar aqui, olha. A bordinha, tá? Pra você fazer aqui a sua gola. A gola do seu terno, olha. E aí aqui a altura, a medida, você vai fazendo aí de olho, no que você acha melhor, tá? Eu tiro de medida aqui, ó. A golinha que eu fiz, tá? Se eu achei que ela também tá muito grande, eu corto ela também. Aqui, ó. Tem que vir até aqui, ó. Tá vendo o finalzinho? Então, eu venho até o finalzinho aqui, passo um pouquinho de cola lá, na minha linha branca, no meio da branca, e cola. Tá? Vou lá, faço do outro lado a mesma coisa, ó. Passo um pouquinho de cola lá. Até o finalzinho e cola. Então, as duas vão ficar aqui, quase que na mesma marcação. Quase não. Elas têm que ficar na mesma marcação. Então, aqui agora eu vou vir aqui, vou passar um pouquinho de cola aqui, ó. Na beirinha aqui, e vou colar lá. Colei. Vou passar um pouquinho aqui, nessa outra beirinha aqui. Vou medir aqui, de novo, e vou colar lá. Colei. Cuidado pra não passar cola demais, tá? Vou colar aqui, ó, o fundinho. Passar cola aqui. E vou colar o fundinho. Ficou coladinho aqui, tá? Então, agora aqui, ó, essa parte toda aqui vai pra dentro, tá bom? Então, eu vou pegar essa pontinha aqui. Vou colar aqui também. Pode colar ou não, fica a seu critério. Eu prefiro colar. Mas se você quiser deixar ela aberta ali também, você pode. Passa cola do outro lado. Essa latinha é bem boa pra você botar bombom. Pode pôr gravata aqui dentro. Pode pôr um monte de coisinha que você queira dar pro dia de paz. Na verdade, ela vai funcionar mais como um saquinho de presente, uma sacola de presente. Ó, se você quiser forrar a lata toda por dentro, também pode, tá? Eu acho desnecessário. Mas, é gosto de cada um. Se você achar que é necessário, achar que ficou feio assim, que quer forrar tudo por dentro, também pode. Eu não forro tudo por dentro, não. Até porque eu gosto muito da ideia da pessoa perceber que é reciclado, que ela pode reaproveitar as coisas. Eu curto essa ideia. Viu? Ficou praticamente pronta. E agora só vamos encaixar aqui a nossa golinha. Eu vou dar aqui um picozinho mais nela aqui na ponta, porque eu gosto que essa ponta fique bem fininha. Então, ó, viu? Aí vem aqui a golinha. Agora, com a golinha, a gente vai colocar a gravata. Vai decidir se você quer colocar assim, ó, a gravata. E depois você põe a golinha por cima, tá? Você pode optar em pôr a gravatinha assim. Ou você pode optar em pôr a gravatinha já no laço, que eu vou fazer o lacinho, ó. Um pouquinho de cola aqui no meio. Você cola a pontinha. Coloca a pontinha, espera secar. Espera secar. E você vem e faz o acabamento aqui. Fechando aqui, tá bom? Prontinho. Eu colo uma na outra aqui, porque, como eu já falei, a cola instantânea não pega muito com brilho. O EVA com glitter, né? E eu fiz o corte aqui do EVA com glitter. Cortei. Eu posso fazer aqui também. Aí a gravatinha, se for a borboleta, a gola fica por baixo. E a gravatinha borboleta vem por cima, tá? E aí você faz aqui uns botãozinhos da blusa. Se for a gravata lisa, com reta, você põe aqui ela por baixo e você só faz um botãozinho aqui embaixo. Aí vai ficar a seu critério, tá bom? O que você preferir. Eu vou preferir usar essa daqui, reta, tá bom? Então eu vou colocar aqui ela reta. Vou colocar aqui ela reta. Colei ela primeiro. Depois eu venho. E colo aqui a minha gola. Colo aqui a minha gola, tá? E aí se você quiser fazer outros tipos de acabamento, você pode fazer à vontade, viu? Lembra que eu falei pra vocês que eu guardo umas bolinhas quando eu corto com o meu cortador? Pois então, eu guardo essas bolinhas exatamente pra esse momento, ó. Essa bolinha agora vai servir como um botãozinho. Aqui agora na minha peça. Olha lá. Viu? Se quiser deixar sem botão também, é seu critério. Essa parte, como eu sempre falo, é decorativa. A decoração é de cada um. Cada um faz de seu gosto, personaliza da sua maneira, da maneira que acha melhor, tá bom? Se quisesse fazer a bolinha branca, a bolinha do jeito que você quiser, tá bom? E agora eu vou fazer uma decoraçãozinha aqui também, que é com a minha caneta. Deixa eu ver se ela ainda tá pegando, então as canetas andam falhando. Bom, falhando. Não sei por que não, mas elas deram pra ficar falhando agora. Não, não deu de cabeça. Acho que já tá na hora de trocar, né? Faz aqui. Só umas tirinhas. Como se fosse uma costura da blusa. Mas também é opcional. Torna a falar. Você faz se você quiser. Gael. E está pronta a nossa latinha decorativa. Espero que vocês tenham gostado. Bem simples de fazer, bem fácil de fazer. Se você colocar ainda, encher aqui com bombom, encher com alguma coisa, você ainda pode vender num preço bem bacana, tá? Agora pro dia dos pais. Se você quiser colocar a tampinha aqui embaixo, ó, coloca antes de você colar, tá? Que ela vai servir pra não deixar a lata enferrujar, tá? Se você quiser encapar por dentro, você pode também. Aí eu te indico encapar antes de você fazer isso aqui, tá? Faz a medida, que no caso é 10 centímetros por 30, né? Cola aqui, corta e cola primeiro dentro e depois você faz todo o acabamento por fora. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E fiquem aí com a nossa caixinha, latinha decorada. Beijos!